A terça-feira amanheceu nublada, com o céu carregado e tem previsão de mais chuva para Três Lagoas. Ontem à noite, noite de segunda-feira, teve chuva fraca em algumas regiões da cidade. Região do Parque das Mangueiras, Alvorada, IP, lá choveu que eu sei. Lá onde você mora onde, Natan? Lá no São Carlos também choveu, Natan está aqui me confirmando, então choveu em grande parte de Três Lagoas. Mas não foi aquela chuvarada, foi uma chuva mais tranquila, diferente de domingo e da madrugada de segunda-feira, que olha, choveu pra caramba. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo estável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, pontualmente podem ocorrer mais chuvas aqui em Mato Grosso do Sul, porque está sob efeito de uma frente fria que está trazendo ventos, rajadas, e com isso aumento da formação de nuvens e chuvas por conta de um ciclone extratropical que está sobre a Argentina, gerando essa frente fria que chega até o Mato Grosso do Sul. Vamos abrir então as janelas aqui do TVC agora para ver as imagens lá fora, olha o que eu disse para você. É isso aqui, céu fechado, nublado, em algumas áreas você vê céu até mais escuro, né? Pois é, e tem previsão de mais chuva para Três Lagoas nessa terça-feira, tá bom? Então fique atento aí, principalmente agora à tarde e início de noite, onde aumenta aí a incidência de chuva em nossa cidade. O astro rei até querendo, mas naquela preguicinha de outono, né rapaz? Aquela preguiça para acordar, eita! Ah, e por falar em preguiça para acordar, quinta para sexta-feira a temperatura mínima pode chegar aí, pode ser de 19 graus aqui em Três Lagoas. A gente vai cuidando e monitorando, tá bom? Vamos saber então como fica a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Abrindo aqui para mim o painel aqui, por favor. Três Lagoas, o tempo é nublado, a mínima de 23 graus e a máxima não passa dos 29. Olha só que coisa boa, né? Não, porque o calor já deu, né gente? Já deu. 29 graus é de máxima. Em Brasilândia tem chuva por lá ainda, hein? 23 graus é a mínima, 28 graus de máxima. Em Água Clara, mesma coisa, tem chuva para Água Clara na quarta-feira. Mínima de 22 graus, máxima de 27 graus. Virando a página, chegamos em Aparecido Taboado. Aparecido Taboado, Paranaíba, Inocência, as três cidades no extremo leste de Mato Grosso do Sul, tempo, ó, idêntico, nublado. Com exceção de Inocência, onde a mínima é 22 graus, a mínima em Aparecido Taboado e Paranaíba é de 23 graus. Assim como a máxima, 30 graus em Aparecido Taboado, 30 graus em Paranaíba, já Inocência, 28 graus nesta quarta-feira. Então, para terça-feira tem chuva, mas para quarta-feira, previsão de nublado para Três Lagos.